Por que não fui teu escolhido? Por que fui eu o iludido? Porque fui ouvir suas juras de amor Hoje abandonado eu morro de dor Cheio de mágoas da meu coração Pela desilusão de amar sem ser amado Sem olhar pro lado vou seguindo meu caminho Todo ele de espinhos vou pagando os meus pecados Por que não fui teu escolhido? Por que fui eu o iludido? Porque fui ouvir suas juras de amor Hoje abandonado eu morro de dor Cheio de mágoa está meu coração Pela desilusão de amar sem ser amado Sem olhar pro lado vou seguindo meu caminho Todo ele de espinhos vou pagando os meus pecados Cheio de mágoa está meu coração 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 Cheio de mágoa está meu coração